o pessoal esse aqui é o prédio ele fica ao final da rua ok é o último prédio da rua você vai acessar o prédio por esta passarela no molho de chave vai ter uma tag na qual você vai aproximar para abrir a porta abriu a porta você vai ter um corredor no final dele tem um elevador você vai pegar o elevador e vai descer para o 1S 1S pessoal a nossa garagem é acessada por esta rampa e você vai abrir com o controle que se encontra no molho de chaves a primeira porta à esquerda de quem desce primeira porta à esquerda de quem desce a rampa ingressando na garagem você vai ter a vaga 102 a vaga número 2 102 essa é a nossa vaga de garagem da vaga de garagem você acessa o prédio por esta porta porta onde você vai ter o elevador o qual como eu expliquei posteriormente você vai ingressar no saguão e descer para o 1S nós estamos no 1S vai ter uma pequena escada um corredor e ao fundo a porta a última porta à esquerda é o nosso apartamento 102 ao subir as pequenas escalarias você vai ter o corredor que leva até a porta do apartamento e aqui a nossa direita tem o registro de gás no qual é acessado por essas duas portinhas você vai encontrar dentro três registro de gás o registro do apartamento 102 correspondente ao nosso é o do meio pessoal final do corredor porta à esquerda apartamento 102 em frente à porta do apartamento encontra seu registro da calefação nós temos quatro registros aqui dois para o 101 dois para o 102 que é o nosso apartamento então ambos encontram se desligado no momento para ligar baixa-se o registro do 102 as duas do 102 baixado a calefação estará funcionando lembrando que a calefação vai funcionar em horários e condições pré-determinadas não usando a calefação ao sair do apartamento principalmente desligar os dois registro levantando os dois pessoal essa é a porção de lenha que a gente deixa sempre à disposição do hóspede como cortesia uma porçãozinha de lenha uma porçãozinha de de gravetos para iniciar o fogo papel isqueiro e um refil de álcool se necessitar de mais lenha do que isso a gente tem os contatos onde vocês podem adquirir a lenha essa nossa lareira é uma lareira de canto fechada com porta de vidro as portas de vidro devem estar sempre abertas no momento do uso e o fogo deve ser feito sempre ao fundo da lareira a fogueira deve ser montada lá no cantinho no fundo da lareira por três motivos para evitar que uma chama ou brasa salte para fora e causa algum incidente aqui do lado de fora tá segundo para melhor refração do calor pelas placas refratárias melhor aproveitamento do calor terceiro pela melhor exaustão da fumaça pela chaminé tá ok depois do uso antes de dormir sempre fechar as portinhas de vidro para evitar acidentes tá vai ficar vedadinho ali vai evitar que qualquer faísca brasa fuligem fumaça retorne para o ambiente é só o nosso chuveiro de aquecedor com gás tá esse sistema funciona abrindo a válvula da esquerda na sua totalidade espera-se de dois a três minutos até que a água aqueça e depois regula com a água fria que a válvula da direita o nosso aquecedor de água está aqui é localizado aqui na cozinha ele está pré selecionado em 58 graus ele é digital portanto você pode diminuir ou aumentar a temperatura da água conforme sua necessidade aqui ele se desliga tá bom tá pessoal explicando o berço que a gente tem disponível para uso de quem vem com o seu bebê tá bom ele tem uma capa simples de tirar tá puxar por cima aí ele ele é desmontável tá e para montar é só abrir a estrutura esse aqui é o centro dele essa parte vermelha então você deve empurrar ele para baixo até dar um clique tá as laterais a mesma coisa você sobe até você ouvir um clique aonde ele vai fixar usa-se o pé aqui ó tem uma estrutura embaixo para segurar segurar ele e faço sobe ele até ele dar um clique já deu aqui aqui já deu aqui já deu e aqui eu vou fazer também tá deu um clique tá montado o berço e aí ele tem um colchãozinho e depois de montar para o conforto do berço esse é o berço bem levezinho para carregar para onde você quiser ok a cafeteira três cornações tem um funcionamento muito simples coloca-se a tomada aperta-se com qualquer um dos três botões aqui ela vai pré aquecer então quando parar de piscar as luzes você pode usar para a cafeteira não esqueça de colocar a água no recipiente recipiente esse que é simples tá tira-se coloque a água e coloca de volta no mínimo meio recipiente ok ela ainda está aquecendo quando ela parar de piscar ela tá pronta para uso e para se colocar a cápsula esse é o recipiente da cápsula e coloca-se a cápsula dentro dele dessa forma coloca-se a cápsula na cafeteira sempre com a aleta levantada tá para fazer esse processo para tirar o porta cápsula e colocar já aqueceu baixo e agora escolho o café que eu selecionei aqui café que eu selecionei aqui tem a tampinha verde tampinha verde eu vou usar este botão vinho vinho verde pronto está sendo feito o seu café a luzinha fica piscando quando a luzinha parar e parar de pingar a água que o seu café está pronto